Música 2018 em One Day, ele é um treinamento eletrizante Música Os nossos treinamentos são de inteligência vivencial Música Não é treinamento de teoria, teoria não é toda a vida de ninguém Música Se você não tiver atitude, determinação, atitude pessoal pra ficar aqui até 10 horas a noite Desiste, você que o seu anjo vai te ouvir Música Música Música